Dinheiro de plástico, eu ganho, eu gasto Eu invisto em roupas e canque da vaga Tem dia que é tenso, meio nefasto Eu supero esses pela, nasci pra ser astro Todo meu irmão nos de Nike Usei o one, tem de foda-se o hype Colômbia é gold, diz que ela no pipe Minha bitch abusada me pedindo ice Whisky tenho na minha casa No baile de lança, só viva ousada Tainara me ama, fica preocupada Essas beat me olha, elas não falam nada Double black no meu copo Patek brilhando no pulso é o relógio Dois beijos é o melhor episódio Eu tomei o termo do amor e o ódio Essa grupa jogada na minha cama Essa grana jogada na minha mesa Muita saudade no meu coração Muita neurose na minha cabeça Tem duas vozes na minha cabeça Tô fundando minha própria empresa Tô atacando com a minha defesa Tô confirmando toda minha certeza Essa grupa jogada na minha cama Essa grana jogada na mesa Muita saudade no meu coração Muita neurose na minha cabeça Tem duas vozes na minha cabeça Tô fundando minha própria empresa Eu to atacando com a minha defesa Tô confirmando toda minha certeza O que que tu fez esse ano Eu sei que na